vamos embora da da a a a a e O que eu tenho aqui? Me oh nao Me oh nao Takusora nao O Nama Me oh nao Aaaa Ni Aaaa Aaaaa Elema Aaaa O Aaaaa Aaaaa Salam Aala Salam Aaaaa Naaa Ape Aaaaa Aaaaa Laa Itum O Herra Lekum O Ka El Heilini are ill i what and I I I I I me me ah a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 Meu nome é? Não. Tudo. Sim, eu vou dizer. Eu quero falar de divinas o nosso irmão. Você falar sobre primeiro dos papéis. clair isso, antes dos papéis. Agora eu sou o mestre. Eu sou a pessoa. Euはは nunca! Ok, eu quero miar contra ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe 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 M Achei Walakad Achei Moussa Ta'a Achei Al-Ocha Libani Israei Achei Kizunni Kila Achei An-Nes Salit Pi Achei Kuli Duwad Niba Aamakayu Kizunni Kwaan Aamakayu Kizunni Kwaan Aamakari Kwaan Aamakari Kwaan Aamakari Kwaan Kizunni 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 Kwaan E aí Eu não sei que ele gosta dele. o 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 que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu e então eu sei lá tocar Man tek sticky O mano não abroca Quando eu falo Isso quando você está Você faz muito gostoso Porque eu tenho�otado Então nós 600hn Eu갈ia A HANA O DANG LIYE MATASU KUMA BUSINASU BABIIA KUMA ADOI DA KAMANI CHIHADA E E NA KUNA KUMA BUNA DA GA KASAMBALIJOM UANG DEM WAJIS WADIGO TE E ANDIANA LA DA GA ALGIJOM MATA ADO MATA DA MA SU WOSU DA GA ILAH DA AMERKA WOSU DA GA NA WOSU DA GA GA NA WOSU DA GA 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 KEY KUNKO WANA LAM LA LAM LA MUU MAAAL WA SUKA LA MAJISI MUKA SA DI MA KUMA SU GANTA SU GANTA ANAN MZE SE AN SPANTA MAJISI ZAS DELILA WEB IANA DIANA YA ABOKAI ALMAGIRESA DE A CIDADE NO BRASIL